Daí tu diz assim, tá, mas então eu vou cobrar só dos colunistas. Esse colunista já não tem mais apelo. A opinião dele, eu vou te dar um exemplo, no Brasil, uma coisa que sempre se diz assim, ah, a rádio que transmite futebol, o torcedor fanático sempre vai ouvir aquilo. Isso inverteu com as rádios online. Então agora seria como se tivesse uma rádio online do Benfica, só com torcedores do Benfica. E com a banda que a gente tem na internet e nos estádios com Wi-Fi, tu não escuta mais rádio, tu não leva um radinho. Vai em fone, nem rádio tem. Então o que tu vai fazer? Vai botar, vai lá chegar no site, vai sincronizar, vai botar no extremo e vai ouvir. Torcedores do Benfica narrando o jogo do Benfica, torcedores do Porto narrando o jogo do Porto. E é mais verdadeiro. Porque quando ele gritar gol do outro time, tu mandava dizer assim, hum, ele gritou gol do Porto mais forte porque ele é do Porto. Ah, ele gritou do Porto porque ele é do Porto, ele gritou do Benfica porque ele é do Benfica. E quando ele não mostrou vibração no outro, é exatamente por isso. é mais honesto, sabe? Então, essa questão de cobrar conteúdo, quando na verdade essa seria a grande chance, é a grande chave dos meios de comunicação se oporem ao que a gente, no Brasil tem muito, que é o fake news. Ou seja, eu tenho a legitimidade de dar a informação correta. Então deixa eu ser o disseminador da informação. Assim eu levo mais gente para o meu site, tenho mais tráfego, tenho mais adesão, tenho mais retário. Aí eu vendo publicidade. Anunciantes que querem estar com notícias realmente relevantes. Aí eu levo. E não com assinatura de X euros por mês, de medos de gato com gato. Então assim, é uma forma de não pensar no produto para depois monetizar. Que é o que Steve Jobs ensinou, que o Mark Zuckerberg ensinou. Quem vê o filme do Mark Zuckerberg é exatamente isso. O brasileiro querendo, tá, vamos vender, vamos vender. Não, eu não sei o que é isso. Deixa eu entender o que é, depois eu vendo. O que eu vejo nos meios de comunicação tradicionais é, a gente tem uma meta financeira para entregar, tem que entregar de qualquer jeito, bota valor aqui, bota valor ali. E às vezes isso está matando o próprio produto. Então eu vejo que o grande desafio não é se manter. É como fazer as novas gerações perceberem o valor. Porque as marcas sempre vão querer anunciar, é sempre mídia de alto impacto. Mas como é que ela vai ser consumida?